Música Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Miris.car Está cada vez pior esse negócio Este apresentador que vos fala é uma piada Pelo amor de Deus, está cada vez pior essa entrada As coisas evoluem, aqui é o contrário Vamos lá, conversas apartes Galera, estamos na sétima edição Do quadro Corações de Miniaturas É, meus queridos E hoje, olha, esse quadro eu gosto pra caramba Pelas pessoas que nós conhecemos Mas antes, vou parar, vou esperar aqui Vai, aperta o botão aí, dá o like Dá o like que vocês não estão dando like Eu tenho o último, antes pelo último vídeo Mais de 200 visualizações e uns 40 e poucos likes Só meus irmãos Ajuda a nós, aê Prometo pra vocês que não vai quebrar o dedo Aperta lá, vai, estou esperando, vai Já deu like? Olha lá, hein, eu vou conferir, hein Galera, brincadeiras apartes Vamos lá para o nosso quadro O que eu gosto desse quadro, meus queridos Conhecer vocês Nossa, gente, está vindo gente de tão longe Teve o Jadson da Bahia Falar em Jadson, ele vai aparecer no próximo quadro de coleções E ele vai, quer dizer, ele não vai aparecer Vai vir um herói aí, ó Hum, que negócio estranho, galera Mas vai ter um super herói aí de miniaturas Ó, deixar vocês curiosos Quem já foi no canal deles já sabe como funciona Eu acho que vocês vão dar risada bastante Nesse momento que a gente está vivendo, né, galera É muito importante a gente se distrair Eu espero que vocês já estejam dando risada na minha cara Querer que essas palhaçadas E mais, galera Vou olhar aqui minha colinha Porque a galera é de longe Hoje, quem vai participar, galera É o Lucas de Recife Olha que legal Obrigado, Lucas, por estar mostrando a sua coleção E o nosso outro participante é o Felipe De João Pessoa Olha, galera, que legal, gente Agradeço aí vocês por estar mostrando Dando a oportunidade para nós conhecer a coleção Coleções Nossa, hoje eu estou meio... Hoje é de manhã, galera Está frio Me dá um crédito lá Mas obrigado por vocês mostrarem a coleção de vocês Um último recadinho só para finalizar, tá? Vai ter o sorteio este sábado Lá da loja Mundo das miniaturas Eu falo no mundo, mas não é o mundo É mundo das miniaturas Toda vez... Não sei porque que eu enfei esse oi, né? Mas, galera, vai ter o sorteio lá Eles vão estar dando... Vão sortear, né? Vai dar uma miniatura de presente dos Velosos Furiosos Escala 1 por 32, tá? Então quem quiser participar aí ao vivo Vai ser a partir das 17 horas Lá no Instagram deles, tá? Do mundo das miniaturas E quem quiser participar do sorteio ainda dá tempo Dá uma olhadinha aí na comunidade Que ali eu mostro qual que é a foto Que vocês têm que curtir lá no Instagram deles Né? E tem as regras aí na comunidade Como fazer para participar, tá? Então corre lá porque ainda dá tempo Esse sábado a partir das 17 horas Ao vivo o sorteio Quem será que vai ser o ganhador, hein? Eu espero que seja um de vocês aqui Que estão no canal, né? E obrigado por tudo, meus queridos E bora ver essas coleções que estão bacanas E quem será que eles reservaram para nós Fiquem com o vídeo Fui! 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 Se inscreva. Se inscreva. Eu vou começar a mostrar a vocês aqui, esses 4 caminhões aqui da marca Mercedes-Benz. Eu vou começar por esse Mercedes-Benz modelo 608. Isso é uma réplica de um caminhão que carrega botijões de gás. Essas miniaturas aqui, todas elas possuem pneu de borracha. E elas são roda-livre, elas não são a fricção. Aqui eu tenho um outro Mercedes-Benz modelo 1113 com alusivo da empresa Brás-Prés transportadora. Eu tenho aqui também um outro 1113, esse daqui é muito bem visto nas bancas de revista. Esse é um Mercedes-Benz 1113, caracterizado da empresa Kibom. São caminhões muito bem acabados, muito fiéis essas miniaturas ao original. Aqui eu tenho outro Mercedes-Benz modelo 1620. Esse daqui é um veículo tanque de transporte de produtos químicos. Ele é muito bem detalhado. Eu tenho aqui, vamos entrar agora para a parte dos FNM's. Eu tenho esses dois FNM's. Esse daqui é um FNM D11000, tanque de transporte de leite. Esse daqui é outro FNM, um FNM 180. É um caminhão de transporte de cana-de-açúcar. Um veículo canavieiro. Aqui eu tenho um caminhão da Fiat. Esse caminhão é um Fiat 140. É um veículo do tipo transporte de madeireira. O caminhão é muito bem acabado, todos eles. Esse daqui é um Volkswagen 13130, da empresa Shell, transporte de combustível. Aqui eu tenho mais um caminhão tanque. É um caminhão tanque de marca Scania, conhecido popularmente como Jacaré. Esse caminhão aqui é de transporte de água potável. E são muito bem detalhadas as miniaturas. Esse aqui é um Volvo FH12, com a pintura do Guaraná Antarctica. Os caminhões são muito bem detalhados, faróis de acrílico. Eles possuem placa, possuem toda a sinalização original dos veículos originais. Aqui eu vou começar a mostrar a vocês, agora, o Mercedes 1519, da Viaturas do Bombeiro. É uma plataforma. Aqui é um Volvo FM também. Esse daqui não pertence mais àquela outra coleção. Esse aqui já é outra marca. Essa miniatura aqui, essas três, quatro miniaturas aqui, são da fabricante Burago. Esse caminhãozinho aqui é muito interessante. Tudo ele é funcional. Ele abre, escamoteia a carroceria. Ele tem esses pés hidráulicos, igual ao original. Todos os compartimentos abrem. E ele acende a sirene. Assim como o outro também. Só que o outro é uma motobomba. Aqui eu tenho uma Sprinter. E uma Defender para resgate aquático. Aqui eu tenho uma Ford. Aqui eu tenho um Ford F-350. Aqui embaixo eu vou ter um caminhão Freedliner Columbia. Esse daqui é da marca Welly, esses dois aqui. E ele abre capô, abre porta. E aqui eu tenho uma Scania V8 R730. É a única carreta que eu tenho. Pessoal, para terminar a minha coleção. Aqui é uma Ford F-100 1956. Modelo 1 para 32. Esse daqui é um Fusca caracterizado da PRF. Ele abre o capô, abre as portas. Aqui eu tenho um veículo escolar. Isso é uma subúrbana. Gevolet subúrbana. Aqui eu tenho um Corolla também. Corolla conhecida como Corolla Brad Pitt. Aqui é a minha pequena coleção de utilitários. Aqui eu tenho um Volkswagen da Welly. Uma vanzinha de transporte furgão. Aqui eu tenho um modelo de Kombi europeu. Toda quadrada, ela abre a porta lateral. Aqui eu também tenho uma Sprinter. E aqui são alguns modelos de ônibus. Esses aqui, eles abrem as portas e são a fricção. A escala deles é 1 para 50. Tem um ônibus escolar. Ele abre a porta. De trás, tem a porta lateral. E tem essa sinalização lateral. Mas o ônibus mais completo que eu tenho aqui na coleção é esse daqui. Ele abre todas as portas. E ele acende as luzes. Abre o compartimento de mala. Abre o compartimento de motor também. Quando a gente abre as portas, ele sinaliza. Pronto, pessoal. Então, só agradecer ao canal Minis.k. E essa é a minha coleção. Muito obrigado, Leandro. Lá, meu amor. Tchau. Lá. Lá, meu amor. Lá. Tchau. E aí? Tchau, tchau.